Paz do Senhor para todos, eu sou o evangelista Eli Clayton e tenho uma palavra bíblica para vocês nesta manhã. A palavra fica aqui em Eclesiastes, no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, que diz assim Tudo quanto te viera a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Tinha um empresário muito próspero no Brasil, ele foi o fundador da TAM, e ele era o comandante Rolim, morto num acidente aéreo. Ele escrevia uma frase na revista de bordo chamada Carpe Diem, e eu gravei essa frase desde muitos anos, ficou na minha cabeça. Essa frase é uma frase latina que significa aproveite o dia. Claro que o conceito do comandante Rolim, daquele empresário, certamente era um conceito diferente do da Bíblia. E talvez ele não sabia que esse conceito já existia aqui no livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes fala exatamente esse conceito, o conceito Carpe Diem, aproveite o dia. Mas como é que aproveita o dia? Nós que somos servos de Deus, a gente tem como aproveitar a nossa vida, nosso dia. Nosso dia a dia. O cristão, ele pode fazer carreira profissional, casar, construir família, pode se tornar até um empresário, pode galgar posição política, enfim, pode fazer suas realizações. Pode ter seu momento de lazer e até praticar um esporte. Mas só que o livro de Eclesiastes, ele faz um alerta, ele está alertando a gente que vamos aproveitar o nosso dia. Mas ele faz o alerta que é o seguinte, nós temos que fazer tudo aproveitando as oportunidades conforme as nossas forças. Mas a gente tem que estar de olho no além. Ele diz, no além, para onde tu vais. Tu é todos nós, né? Lá não tem obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. E como é que a gente aproveita com as nossas forças o nosso dia? Fazendo tudo o que seja para a glória de Deus. O próprio livro do Eclesiastes, mais adiante, ele alerta sobre isso. Que Deus pedirá conta de tudo aquilo que fizermos hoje. Hoje, nós estamos no mês de abril de 2020, passando por uma pandemia mundial de coronavírus. E muitas igrejas fechadas, a gente fica ansioso para ir para a casa de Deus, participar do movimento, dos trabalhos da igreja, dos cultos, das realizações, das atividades da nossa igreja. E às vezes a gente fica refletindo assim, puxa vida, eu quero voltar, quero que a igreja abra, o templo físico abra, para a gente estar lá participando, cantando, orando, participando do culto. Mas será que a gente aproveitou mesmo quando estava aberto? Será que a gente aproveitou para fazer a obra de Deus, para glorificar o nosso Deus quando estava tudo correndo bem? Será que não é momento de a gente fazer uma reflexão hoje, para quando tudo isso voltar ao normal e a casa de Deus, a casa de Deus, o templo físico voltar a abrir e nós nos reunirmos e abraçarmos? Será que a gente não está na hora de refletir que nós devemos aproveitar muito melhor o dia, a oportunidade para fazer a obra de Deus conforme as nossas forças? E não é de maneira menor do que as nossas forças. Não posso ficar medindo e tentar, não, hoje não dá para eu ir, hoje não dá, isso não dá para eu fazer, porque nós não estamos fazendo conforme as nossas forças, e é esse o nosso comportamento. Então eu queria encorajar a todos os ouvintes que nós possamos refletir nesse momento de dificuldade mundial, para que tão logo voltemos ao normal, nós possamos aproveitar o nosso dia, fazendo tudo conforme as nossas forças, mas que nós possamos fazer de tal forma que glorifiquemos ao Criador de todas as coisas. Carpe Diem, aproveite o seu dia, e que nós possamos fazer de tal forma